Salve, salve galera, beleza? Nico VTR Perdido no interior de Guzerna Vamos lá, a mais um episódio deste motovlog E hoje vamos dar três dicas para andar de moto em estrada do interior Essas estradas bonitas E o pior é que é bonito mesmo Então é o seguinte A primeira dica aqui é não ande rápido demais Ande no máximo a 50, 60 por hora Por causa que em estrada de chão Sempre vai ter buraco, pedra Às vezes um animal vai querer passar um lado para o outro da pista Acontece cidade grande também, mas daí os animais estão todos motorizados Primeira dica Ande em uma velocidade que condiz com a via Acho que nem precisava falar isso aí, né? Segunda dica Não ande muito na beirada Na beirada sempre tem pedra solta Ali, ó, vocês podem ver Tem tipo uma britinha Aqui, ó Se cai aqui nessa brita De moto Desliza e vai de cara no barranco Isso aí tu tem que estar sempre, sempre, sempre ligado Aqui, ó Estamos andando 60 por hora 60 não, 55 Tranquilão Terceira dica E agora eu pensei em uma dica bônus Para dar para você Mas a terceira dica é Ande devagar nas curvas Por causa que como as estradas são mais fechadas Como as estradas são mais fechadas é o seguinte Como as estradas são mais fechadas Você não demora mais tempo para ver se está vindo um carro E se está vindo um carro O carro ocupa praticamente todo o espaço aqui, né? Da rua Então ande devagar para ter tempo de frear Tempo de reagir Puxar a moto para o lado Você vai ver que O risco de acidente Fazendo essas três coisas aí Vai ficar quase zero Cuidar aqui para não sujar Estou com a roupa de trabalho E a dica bônus é Em época de seca Onde levanta poeira Ande sempre com a viseira baixa Claro que dizem que Está ali no estatuto de trânsito Como se chama? Não lembro mais como é que se chama aquele Aquele negócio lá que tem todos os artigos As leis de trânsito e tal Deve ser estatuto Mas lá está escrito o seguinte Que é lei Uma obrigação do cara que anda de moto Andar com a viseira baixa Mas de vez em quando a gente anda com a viseira aberta Ainda mais assim, ó Pegar um arzinho e tal Então época de seca Levanta muita poeira Então se tiver um caminhão Um carro na tua frente Vai vir muita poeira na tua cara Pode entrar um cisco no olho Até baixar a viseira aqui Que um mosquitinho já Já quis entrar no meu olho Pode entrar mosquito Pode entrar algum Uma abelha pode vir Picar nos beiços Dá uma ferroada Vai ficar parecendo um pato E são essas aí as quatro dicas pra você Que vai andar de moto no interior Estrada de chão, essas coisas E também Já quero pedir pra tu Deixe seu like nesse vídeo Se você gostou Se você tem alguma outra dica Se você gosta de fazer trilha Andar no meio do mato Essas coisas Dá uma dica aí pra gente, beleza? E também se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito É natureza demais Luzerna City Nas melhores cidades De Santa Catarina Para se viver É isso aí galera Aquele abraço pra vocês Valeu Fui Olha só A Pajeiro do Jaspion Gigante guerreiro Daí Leão A Pajeiro do Jaspion